Você sabe o que são interações ecológicas? Sim, eu sei. Pintualismo? Sim, claro. E mimercotrofia? Você quis dizer mimetismo? Não, mimercotrofia. É bem diferente de mimetismo. Vou te explicar um pouco dessa bela relação ecológica que pode estar acontecendo na árvore em frente à sua janela. Bom, como estava dizendo, mimercotrofia consiste na interação entre formiga e árvore. De uma maneira bem resumida, a formiga protege a árvore de certos herbívoros, enquanto a árvore fornece algum abrigo e comida para as formigas. Não, mas me conta tudo. Estou aprendendo sobre ecologia na escola e saber um exemplo prático da matéria tão perto assim de mim e tão comum, acho que seria legal. Essa relação ocorre entre formigas e plantas, conectadas a florais, ou néfes. Nérfes? Aqueles brinquedos? Não, néfes. São glândulas presentes em algumas plantas que produzem néctar fora da flor, uma substância açucarada. Ah, então deve ser assim que as formigas são atraídas pelas plantas, não é mesmo? É isso aí. Então as formigas se alimentam desse néctar e em troca delas fornece proteção às plantas contra animais herbívoros que as predaria. Ah, acho que entendi. É por isso que é um mutualismo, ambos se ajudam? Isso mesmo, é um mutualismo interespecífico, uma relação harmônica entre as espécies envolvidas, em que ambas são beneficiadas a formiga por alimento e a planta obtém a proteção, porém ambas as espécies conseguem sobreviver de forma independente. Tá, e me conta mais uma coisa. Essa relação é caracterizada apenas pelas formigas e as árvores específicas? Não, ela pode ocorrer entre outros organismos, como joaninha, grilo e moscas. Mas, essa é uma conversa para outro momento. Mas, essa é uma conversa para outros organismos, como joaninha, grilo e moscas. Mas, essa é uma conversa para outros organismos, como joaninha, grilo e moscas. Mas, essa é uma conversa para outros organismos, como joaninha, grilo e moscas. Mas, essa é uma conversa para outros organismos, como joaninha, grilo e moscas.